A minha irmã está a insistir em fazer uma cabana no meu quarto, já disse mil vezes que não vai funcionar Mas ela continua a insistir que é uma... Diz lá o que é que tu és? Expert És o quê? Expert Aaaaaah! A tua visão! Explica aí porque é que vais desistir Ah? Hoje eu vou dormir aqui Isso! Vais dormir onde? No teu quarto Vais dormir onde? Pesta de um pijama! Eu não vais dormir aqui Bonita Uau! O que? Música 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 Bom dia caros ouvintes! Som neste momento o 10h57 da manhã Está um dia bastante horrível Bom dia! Olá! Cheguei agora ao ginásio, portanto vou treinar, ficar bicho, ficar forte, não apetece nada. É mal que treininho feito, um abraço! Meu Deus, como é que é possível? Eu acho isto desescante. Antes perguntem, não, eu não tomo banho no ginásio, por uma razão super válida, totalmente justificável, ok? A primeira vez que vim aqui treinar, fui tomar banho, entretanto entrou outra pessoa para o banho ao lado e começou a fazer barulhos muito estranhos enquanto tomava banho, barulhos muito estranhos. E então a partir daí eu pensei, não, não faz mal, até perto de casa, eu tenho um chuveiro em casa, comecei a tomar banho em casa, se calhar é isso, vou tomar banho em casa. Não faz mal malta, é só o trânsito, não há problema. Tanta luz, tantas árvores, tantas árvores com luz, é esse pegante louco lá, like Christmas! Merry Christmas! Não é que eu estou ao filho, estou no centro do Porto. Tenho vergonha de gravar, não é para muitas pessoas. Ser youtuber. Já eram todos os youtubers que quando gravam na rua, gravam assim neste ângulo, tenho vergonha. Eu não quero ser vergonha, tenho de assumir que sou youtuber. Não posso ter vergonha de ser uma pessoa que faz vídeos na internet. Parem-nos a comigo. Não malta, isto não é uma câmara, é um telemóvel. Vou ser forte. Por que estou eu? Vim ao centro do Porto ver as luzinhas, eu não tinha vindo ver as luzinhas, acho. Vou só perguntar a pensar aqui, João, mas estou sentindo a cidade sozinho ver as luzinhas, estou um bocado depressivo. Claro que não vim sozinho, vim com... Não vim com ninguém, não vim com ninguém. Oh malta! So beautiful! Para de dar para mim, meu! Estás muito vergonhoso que eu vivo no Porto e já não venho ao centro da cidade, tipo aqui, há tipo, mais de um ano. Estúpido! Hey look guys! It's the famous bridge of the Porto. And the beautiful youtuber João Sousa, just in one picture. Isn't this amazing? É assim, agora nesta próxima parte do vídeo, falei com um amigo meu que é o Hélder, ele tem aquele parque de trampolins que eu costumo abrir muito, ele abriu um novo espaço, portanto, eu vou pegar na Leonor e vamos lá, brincar. E o parque está fechado por acaso do corona, mas vai-nos fazer o favor e vai-nos abrir só para nós. Que simpático, não é? Então pronto, viemos daqui a bocado. Adeus. Olha os meus olhos, que estranhos. Eu consigo pôr os olhos assim, fun fact. Eu consigo alterar a minha cara. Querem ver? Estou assim, de repente, estou assim. Atenção malta, não estou a semi-cerrar os olhos, estou a pausos só pequenos. Não é bem estranho, normal, aos pequenos. A minha cara muda toda. E é isso, até já. Não estás bem ansiosa para ir lá, é fixe? É fixe? Não é tipo, estou a sentir preferido sempre. É preferido, ainda não se achas, mas vamos. Ah, é. As cara é frio, as cara é frio. Vamos! Oh, chegamos, é assim, estou rápido. Ok, ok, rápido. Não, 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 não! Muito louco! Que risada? Não, não caiba. Não, não caiba? Ah! Ah! Ah, não! Mas vai fazer hoje, idem para que é isso. Vamos lá! Não! Não! Eu vou colocar! Muito mais para ele, não é? Não, mas não rápido! Ok! Ah! É a minha! O que é isso? O que é isso? Estou bem cansada. Não sei antes que o teu coro vai para lá se funcionar qualquer momento. Queria ter a tua melhor prenda lá e achar que sou esta tua vida. Falta dois meses para eu não fecharem. O que está a força? Não! Não! Vamos caralho! Aleijoso! Eu não consigo sair nem aqui! Ah João! Malta! Já estou aqui em casa, de pijama, drip, só porque isto de uma merda. Vocês já sabem o que eu tenho de dizer, não é? Então, para quem não sabe... Este vídeo é para se assinar pela Betil no site Casino Online em apostas deportivas com as melhores horas do mercado. Aproveita já e utiliza o código EXCLUSIVO para 125% até 500€ no teu primeiro depósito. A Betil tem um site e uma aplicação novas com um novo design. Tudo muito intuitivo, muito fácil de usar. Portanto, está tudo no comentário fixado. Aproveitem já e façam as vossas apostas. Se não tiverem 18 anos, não apostem. Se tiverem 18 anos, apostem com moderação. Mesmo que não vão apostar, se quiserem entrar no meu link, ajuda-me imenso. Portanto, já foi o seu vídeo. Espero que tenham gostado. Vlog daqui a... Daqui a 3 dias. Vlog novo também. Tchau! Adeus!